Muita gente se comoveu com a história de drama e superação do cantor português Salvador Sobral, intérprete da música Amar pelos Dois, tema de abertura de Tempo de Amar, a última novela das 18 horas da Globo. Até pouco tempo atrás, o cantor de 28 anos se apresentava em pequenos clubes de jazz, e tinha apenas um álbum lançado, mas viu sua carreira, se transformar da noite para o dia. Com a canção, que é composta pela sua irmã, Luísa Sobral, Salvador se tornou o primeiro artista português a conquistar, em maio do ano passado, o Eurovision, festival que promove uma disputa de canções entre quase todos os países da Europa. Com uma aprovação histórica do júri, o cantor recebeu o prêmio na Ucrânia e retornou para Portugal, onde foi recebido por uma multidão no aeroporto. Desde então, Salvador se tornou um dos músicos mais famosos e requisitados do país. Mas justamente quando alcançou o auge da fama, o cantor passou a viver um drama pessoal. Primeiro, se tornou alvo da mídia por suas performances, onde aparecia contorcendo-se no palco, algo que logo levantou rumores, de que ele sofria de epilepsia. No entanto, após um desabafo durante um show, onde condenou a perseguição da imprensa, Salvador admitiu que é cardiopata. O cantor teve uma piora no seu estado de saúde, e decidiu dar uma pausa na carreira para se cuidar. Ele ficou um longo período internado em um hospital de Lisboa à espera de um transplante de coração, que ocorreu no final de 2017. Salvador agora se recupera bem, e terá a oportunidade de realizar um grande sonho, e no mesmo palco que o consagrou. Ele cantará ao lado de Caetano Veloso no encerramento do Eurovision deste ano, no próximo dia 12. O cantor já havia declarado que sempre desejou se apresentar ao lado do músico brasileiro. .